Começou a chuva, né menino, tu vai ficar aí na chuva? Vai ficar na chuva? Lá em chuva o nosso cavalão tava lá no meio do banhar. Eu não sei onde é que ele arrumou água ali, mas ele conseguiu, não sei onde que tinha água lá embaixo. Mas conseguiu, tá ali na porta ali, né, tudo embarrado. Agora sim, hoje à noite vai chover pelo jeito, né? Né, menino? Olha o tamanho da pata do bicho. A branquinha lá ficou marrom. Olha aí, grandão. Vou tirar essas pernas lá aqui. Tá bom, ó. Isso aqui é só pra te machucar. O tamanho da pata desse bicho, olha. Já tá na hora de casquear, né, bicho? Tudo em dia? Tudo em dia, né? Belezu. Tchau, Hidalgo.